Olá a todos e este é o segundo vídeo sobre o Steam Next Fest de fevereiro de 2022. Vamos trazer os restantes jogos que eu tinha reservado para este vídeo, para este Next Fest para ver, normalmente eu costumo trazer 6 jogos, portanto 13 em cada episódio, neste nós vamos falar um bocadinho mais porque dois dos jogos que eu experimentei não funcionaram muito bem, e então nós vamos ali falar um bocadinho desses jogos também porque, pronto, vou-vos mostrar que efetivamente eu não consegui, portanto não posso dizer muito mais sobre os jogos a não ser que eles vão funcionar no meu setup. Mas sem mais, vamos ver que jogos é que eu tenho para hoje e caso vocês tenham uma experiência diferente com os jogos, por favor deixem nos comentários. De resto, não se esqueçam de deixar secar esse like e vamos aos jogos. O primeiro jogo que vamos falar hoje chama-se Alien Extraction. É um jogo de estratégia e com o seu Q de engraçado, onde nós estamos dentro de uma sala de controle, a controlar uma infestação de extraterrestres dentro de uma base espacial e temos que ajudar o homem da limpeza, o Lenny, a fazer uma série de tarefas e a sair do nível onde ele está, sem ser atacado por esses extraterrestres. Para isso, nós temos uma série de ferramentas no nosso controle, onde podemos abrir e fechar portas, controlar um drone à distância e outras coisas, tudo isso no intuito de ajudar o Lenny a chegar à saída e a fazer tudo o que ele precisa de fazer para atingir esse objetivo. É um jogo engraçado, tem o seu Q de engraçado. O demo nota-se que ainda tem ali um bugzito ou outro. Os visuais podiam ser melhores, a verdade é que o facto de serem uns visuais um bocado de baixa resolução, às vezes ajuda, não, a dificulta um bocadinho a perceber o que é que se está a passar e onde é que nós temos que chegar e por aí fora. Mas, de resto, é um belo desafio e a desenvolvedora CrookPic está a programar o lançamento para março de 2020. É algo que é interessante para quem gosta de puzzles, é muito ao tipo do Republic, mas, neste caso, em vez de estarmos a fugir de uma instalação, estamos a tentar salvar o Lenny de uma invasão de alguns extraterrestres que foram libertados na estação. É engraçado, podem dar uma vista de olhos. Top banana. Eu posso ver o ropa. Use os controles civisos para me deixar saber quando seguir e quando parar de morrer. Oh, uma boa coisa de palavras, meu irmão. Quando seguir e quando parar de morrer, e segura e segura. Se eu posso ver o objetivo em meu caminho e bloqueado, eu vou correr direto para ele. O segundo jogo que eu tentei experimentar deste segundo vídeo foi um jogo chamado Desolation. Desolation, Desolation, não sei bem como é que se diz, mas é um jogo chamado Point and Leak, de mistério e aventura, de exploração. Tem a ver com o seu tema em os mitos de Lovecraft, portanto, deve ser um jogo mais para terror, não é? Mas, infelizmente, este jogo eu não consegui jogar. Não sei se ele não é compatível com o Quest ou é um problema do demo em si. Se vocês conseguiram jogar o demo, se alguém tentou e conseguiu, por favor, deixe-me nos comentários, diga-me se conseguiu no Quest, se usou outro dispositivo. Eu não consegui. Como vocês podem ver nas imagens, o jogo simplesmente estava engravado, não respondia quase de comando nenhum e não foi possível. O que foi uma pena porque eu tinha interesse em ver este jogo, senão ele não estaria aqui. De qualquer maneira, a desenvolvedora é a Super Lumen e está programado para o segundo quadrimestre de 2020. Espero que eles adressem este problema, pelo menos se for para o Quest, de maneira a podermos, efetivamente, experimentar e desfrutar deste jogo. De seguir, e já que o jogo anterior não funcionou, fomos experimentar, então, o Paranormal Hunter, que é um jogo muito hostil de pharmafobia, mas foi mais um jogo que eu não consegui jogar, aliás, eu consegui jogar, mas os comandos estavam errados, eu tentei alterar o método de interação com os comandos, não foi possível. Portanto, eu pude ver muito pouco deste jogo, deu para andar um bocadinho de um lado para o outro, ser apanhado por um fantasma, mas uma outra vez, mas de resto não deu para desfrutar, ver o que é que este jogo tinha e o que é que ele trazia, diferente do pharmafobia. Visto que, por o que a descrição do jogo no nosso time, é um jogo de ação de terror, sobrevivência e realidade virtual, co-op, em que nós andámos em casas a tentar descobrir as peças para os fantasmas. Portanto, por essa descrição, não diríamos que é algo muito diferente do pharmafobia. Como vocês podem ver, as dificuldades foram muitas e eu não me proposto dizer, efetivamente, o que é que este jogo traz diferente do pharmafobia. Ele não tem data definida para lançamento, o que diz é que será lançado em dois, portanto, pode ser que, entretanto, eles consigam consertar todos estes problemas e nós podemos desfrutar e ver exatamente porque é que este jogo é diferente da pharmafobia e se é diferente da pharmafobia. E já que os últimos dois jogos não funcionaram, nós vamos tentar, então, um quarto jogo. Neste caso, chama-se Now There Be Goblins. É um jogo de Tower Defense. Foi um jogo que, dentro das hipóteses, eu fui ver, já sabia que era Tower Defense. Não é algo que me chama, sim, a atenção à primeira, mas eu fiquei surpreendido que este jogo, ele funciona perfeitamente bem. Tem um tutorial muito completo que nos ensina a trabalhar com todos os componentes do jogo. O jogo tem a parte do Tower Defense e uma parte em que nós podemos lutar corpo a corpo com os goblins que nos tentam invadir, enquanto as nossas defesas também estão a trabalhar. Portanto, é um jogo que eu achei até interessante, até engraçado. Ele tem uma história, um tanto ou quanto engraçada. E a mecânica do jogo é Tower Defense. O jogo foi desenvolvido pela Stock Push Game e a sua data de lançamento está prevista para 28 de Março de 2022. É algo que vale a pena, especialmente se são fãs de Tower Defense. Sim, é algo que vale a pena. É evidente que o Tower Defense, sim, em ADR, é um bocadinho diferente. O facto de nós estarmos no terreno ali também torna a experiência diferente. Mas este jogo deu-me muito aquela sensação do Oxnard Must Die. É muito no mesmo tema, digamos assim. E aqui vamos fechar os vídeos do Steam Next Fest. de Febréio de 2022. Portanto, eu creio que a Steam agora faz um próximo Next Fest. Provavelmente mais próximo de fim do ano, talvez lá para Outubro. E eu creio que normalmente costumam ser dois por ano. Pelo menos, por o que eu me lembro, não sei se assim será. Mas pelo menos para este vamos terminar então aqui o showcase dos jogos que foram mostrados. Caso vocês queiram ver outro tipo de jogos não VR, deixem ficar nos comentários. E talvez no próximo Next Fest então nós, se calhar, alargamos um bocadinho estes vídeos. De resto, espero que tenham deixado de ficar esse like. E até à próxima. Vemo-nos nos episódios que estão a sair. Tchauzinho. Fiquem bem.